E aí galera, tudo bom? Mano aqui, eu sou o Rasta, beleza? E estamos aqui no nosso primeiro vídeo, nossa nova série, beleza? De Ark Mobile, beleza? Eu ganhei um novo celular, cara, agora eu consegui gravar de boas, ok? Pra quem não sabe, eu vou jogar no celular da minha mãe, porque o meu ano roda... Beleza? E pra quem não sabe, o celular da minha mãe é um iPhone X, Então por isso tinha aquele desempenho, né? Então, eu estou aqui com o meu S10, finalmente, né? O meu queridíssimo S10, tá muito bom. E estamos aqui, minha série aqui, minha casinha muito linda, beleza? Eu domei um... Eita porra, morri, supero. Bom, eu queria apresentar como que tá as coisas aqui, né? Mas essa torre de implodouco não deixa, né? Então, vou ver se dá pra mim fazer alguma coisa, né? Porque eu ia mostrar. Eu tomei um dodô, porque eu não queria fazer desde o começo, tipo, pegando material e tals, etc, né? Porque eu acho muito chato. Então, eu fiz só o básico do básico mesmo, ok? No máximo que eu fiz, foi bastante avançado até, foi esse arco e flecha aqui, beleza? E eu não vou comprar, eu não vou comprar, como que eu posso dizer? Eu não vou comprar, eu não vou comprar, eu não vou ganhar na raça, então, você é na raça, ok? Porque eu já tenho minhas manhas com meus macetes, beleza? Então, não vai ser muito problema domadina, né? Porque, afinal, eu quero logo o arco do capeta, né? Eu chamo ele assim, que é o arco que você ganha aqui na caçada de lofa, beleza? Porque pra quem não sabe, o arco do capeta, no máximo ele vem com... O meu, no máximo, veio 300 de dano, né? Só que ele dá muito torpor, né? Então, eu chamo de arco do capeta. Enquanto a gente não tem o arco composto, que é da missão do basilossauro. Então, bora começar aqui sem enrolação logo, matar esse bicho aqui. Ai, ai. Toma. Beleza? Pra quem quer saber nessas configurações, na maioria das vezes eu jogo com a resolução no máximo e no baixo. Beleza? Porque senão a minha bateria vai, ó... É chupada, não deixa nada não. Beleza, então, tem que matar 3 de lofa para ganhar o arco do capeta. E aí, depois de ganhar o arco do capeta, eu quero tentar domar um rapper, beleza? Porque, como vocês puderam ver, eu tô fazendo minha casa ali em cima, porque ali tem cristal, metal e pedra, né? Beleza? Onde ele ali, ó? Toma. E espero que vocês entendam, porque na maioria das vezes que eu jogo no arco, no... Em um dia eu já tô domando um spinossauro, é tipo assim, beleza? Mas em servidor online, né? Porque em online nós temos a ajudinha do ADM, né? Então é outra coisa, né? Mas... É preciso tentar, né? Porque depois de domar o arco do capeta, ou... Domar, ganhar o arco do capeta, né? Eu quero ir domar o rato, como eu disse. Quero domar um... Opa, ganhei. Quero domar um bicho P5 também, né? Porque tá uma miséria isso aqui, pelo amor, né? Eu queria um Teresino, né, meu? Mas a cela é uma desgrama. É. Mas ele farma sozinho, né? Então é outro nível. Porque fibra aqui no começo, todo mundo sabe que ele já jogou desde o começo. Então, caramba, fibra, né? Se não me engano, ele farma sozinho só fibra, né? Não faz mais nada. Mas tá bom. Bom, pra quem não sabe, eu jogo o arco desde o lançamento. O TPC, né? Aí o mobile eu vim aqui agora pra fazer com vocês aqui, beleza? Porque no TPC não dá pra gravar, não. Todo gravador que eu pego é umas gramas. Então, por enquanto eu vou fazer esses aqui enquanto não tenho placa de captura. Isso aqui é meu corpo. Eu tô no nível 12, beleza? Como eu disse, eu não fiz nada, né? Não fiz quase nada. Bom, eu tô pra meu PES aqui, beleza? Então eu ganhei uma recompensa de novembro, né? E esse bicho tá me enjoando até agora. Eu queria domar ele, só que ele é muito chato pra domar, né? Quem já domou ele sabe que é muito chato. Eu já domei e é um caramba. Porque quando eu domei, não foi tão difícil assim, né? Porque eu tinha um negócio chamado baume, né? Então foi fácil, mas eu não queria domar ele, não. Beleza, então a recompensa desse Prime Auto PES, né? Desse mês. Veio fraquinho até, não curti muito, não. Bom, pra quem sabe, o que eu te levo mais pra frente mesmo é o level 21, né? Por causa da flecha tripulizante. Tá bom. Pra quem já viu a minha série de como domar, sabe que eu fiz um vídeo de como domar um rápido pra fazer assim com a armadilha, que eu mesmo inventei no meu mundo de teste, né? É o mundo onde eu cumpri o God pra fazer armadilha criativa. Bom, eu tava querendo domar um rápido, como eu tinha dito pra vocês, né? Só que antes disso, eu preciso fazer de tudo pra mim upar, né? Porque senão não vai ter como. Então bora fazer isso aqui, tirar uma soneca. Ele quebrou o meu saco por mim? Sério? 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 Sério, eu não aprendi a cama ainda. E aí que saco. Tá bom. Sério aqui, mas... Posso pegar a casa, beleza? Fogui. Aquele padrãozinho de início de jogo, beleza? Então bora pegar fibra. Eu tive tanto desaforo quando ele me fez aqui, porque era 300 rápido eu me comendo. Eu achei o carno. O carno me meteu a chifrada, eu dei um jacaré me comendo. Ó, assim, ó. Me comendo, tá bom. Eu vou fazer outro saco de sal. Ok. Se bem que... Eu quero... Queria ver se eu consigo tomar um voador, né? Porque depois do voador... O piteiro que eu falo, né? Porque é mais do que isso, é difícil, né? Porque afinal, a sala de piteiro leva 38, né? Então eu acho meio difícil. Porque depois de tomar um piteiro, eu quero um rex. Rex, rex. Porque não tem vocês, mas rex pra mim é um apec muito fácil de domar. Muito, muito fácil de domar. Beleza? Esse aqui vem com 237. Não é o maior, né? Não é o mais... Tadam! Já vai ajudar muito. Então eu queria matar esse cara aqui, né? Mas ele tem muita vida, né? Então eu acho meio difícil. Então eu vou sobar aqui, porque eu tenho meu fato de dormir. Até eu já fiz. Então eu vou pôr aqui. Rabiola é o meu do 25 do meio. Fazer aquela crash lá. Aquela perseguição lá pra ganhar XPzinha. Agora eu vou dormir. O estômago do... Está arroncando. Olha o tanto de comida que eu tô. Eu falo que tá arroncando. Tá bom, então. Vou superar agora, né? Bom. Agora seria o quê? Eu quero fazer um xilingue. Xilingue faz com fibra, madeira e couro. E meu amigo, você tá um saco, hein? Ele tá vindo atrás de mim ainda. Tá não? Tá não. Pelo menos eu não canto nada. Ele tá um bosta com ninguém que eu consegui me matar com ninguém, né? Só empurro. E isso é o que mais me deixo com raiva. Porque ele mata do bruxo ali. Tá bom? Tirei em couro, madeira... Fibra. Sempre tem que ter fibra. Tô falando pra vocês. Pra quem quiser uma recomendação aí de doma, no início, bem no início mesmo, doma moshops. Eu não domei porque eu não achei nenhum. Moshops é muito bom. Só que depende da área que você tá morando, né, cara? Tipo, que nem na minha aqui. É umas gramas, né? Eu morreria fácil de rato aí e por aí, né? Porém, daquele lado ali, ó. Onde que eu tô dando moshops ali, ó. É muito bom. Não tem quase nada de rápido. Mas você vai ter dilo. Mas dilo não é tão problema, assim, ó. Se você tiver um level alto, né? Tá bom. Agora falta aqui. Falta couro, né? Falta couro, beleza. Eu tinha matado os dilos lá, mas eu morri e perdi os couro. Será que ele tem um corpo? Eu morri tantas vezes aqui que tem tanto corpo nesse mapa. Que nem o amigo. Posso pegar tudo aqui, né? Ah, não. Aqui não tá caindo. Só tá caindo, é verdade. Tem um track que eu vi aqui que ele era level baixinho. Tinha 300 de vida. Eu queria aproveitar pra matar ele. Só que eu não lembro onde que ele tá. Ficou ao lado. Olha, 40% já. É pra você ver, né? Esse jogo aqui, dentro da bateria, que é uma beleza. Tô mostrando ali embaixo, mas eu não tô afim de tomando os chocos agora porque eu tô sem paciência. Ou, dependendo do letro, né? Eu posso ter paciência, assim. Esses são muito neuro. Tá bom, vamos ver. Tem rápido perto, level 40. Só que não vou deixar você em movimentação mesmo, não. Se não, você vai me derrubar. Bom, pra quem não sabe esse celular novo da Samsung, agora tem uma opção de otimizar o celular automaticamente, né? E também de gravação, beleza? Então eu tô usando esse modo aí. Eu achei bom, até. É melhor do que instalar alguma coisa nessa friga aqui, né? Então, é, eu vou usar. Bom, achei um level 15 aqui, não é porque eu queria. Um leve mais baixo ainda, mas pode ser porque vai dar bastante cor de carne. Eu falei que ia dar bastante, né? Mas, sabe? Quem dá bastante cor é a Fiona. Então, aqui eu tô comendo. Pretinho. Beleza. É esse carinho aqui, esse cachorrinho. No DPC eu acho melhor ali, porque dá pra montar no DPC. Eu gosto, né, velho? Montar no cachorrinho aí, entrar no pãozinho, não é porque não, claro, eu gosto. Vou usar dois, beleza. Agora eu vou precisar de dois com bastante madeira. Ah, eu vou precisar de fibra, como sempre. Bora, bora, bora. Por que eu não perdi tá muito não nessa série aqui, beleza? Só vou pôr a intrudente, comer esse fim, aquela padrão, né? Porque eu tenho, então vou usar, né? Eu tenho, não vou usar? Por que isso? Não sei o que é, caramba. Eu uso se quiser, eu uso se não quiser. Hum, eu tô com sede de novo. Aqui eu fiz... Eu fiz a ferramenta, não me engano, então eu não vou perder a ferramenta. E nem... A flecha, né? A armamento, munição. Ok. Tá bom. Filho em copo. Para a falta de pedra. Ok. Aqui, falta madeira e falha. Falta pedra. Falta pedra, falta pedra. Beleza. Então vou ter que ir lá embaixo. Beber água, porque senão, já sabe, né? Tem um desmaio, tem um derrame. Bora, 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 bora. Ai, eu acho tão chato esse de começo. Nossa, assim, ó. Mas bora. É desde o começo. Porque, afinal, como eu falei, né? Eu dei uma pulada top ali, já fiz uma casinha de vale ali, etc. Para não começar... Começar, né? Começar zerado, né? É um mendigo. Bora, 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 bora. E até agora, eu tô jogando isso aqui, não achei nem o pinteiro. E eu vou dar uma pinteira com o ombro, tá? Com o baum. Tem que comprar. Não tem. Ombro aqui do passe, né? Então eu vou comprar o de X3, que é 10. Bora, 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 bora. Vai logo, meu. Vou morrer de sede. Aí. Beleza. Eu quase não joguei no offline. A maioria jogava no online, então... Eu não sei muita coisa. Dizem que tem coisa diferente do online. Se não me engano, tem... O request, ele vai pra você, e não pra sua câmera. É, eu acho isso ruim. Mas pode ser bom também. Ah, e lançou a atualização. Ó, um rápido no outro. Aqui... Agora dá pra dar request, bicho apático, né? É, acho que é. Tá bem útil esse aqui. Não gosto de você. Ai, ai. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Ai, que me deu rápido ainda. Ai, sai. Ah, que bom, né? Nossa. Eu quero comprar a stamina nisso aqui. É difícil. Eu tava falando só peso e etc. E meu Deus, tem quatro ratos ali. Tô falando pra você que essa área aqui é um caramba. Tem um telhazinho de vermelho. É o quê? Tem um telhazinho de vermelho. Cor de sangue. Vou pôr o nome de caneta. Vou pôr o nome de caneta se for mais. Se for fé, meu pão de... Não sei. Eu tava pensando no nome da raiz de sangue. Eu tô falando só pesquisa que eu tinha um telhazinho de caneta. Onde que você saiu? Tem um telhazinho de caneta. Além dos... Os ralaxinho de caneta. É muito fácil. Mas eu vou ver. Os caras. Olha só. Vermelho. Laranja. Cinza. Ruxo. Bonito. Agora só falta ter coragem pra chegar perto daí pra ver o leve. Tá bom. Volta, 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 volta. Espere uma noite terceira. Não, não. Beleza. Bebi água. Coleadeira. Beleza. Falta palha. Falta madeira. Padrão. 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 Tô com fome. Beleza. Eu tinha tanta furtina, mas eu ia morrer. Tristeza. Ai. Ai. Ai, gente. Ai, sai. Sai. Quero tanto desbloquear aquela missão no passo do teu terror da espada ascendente. Não. Mas é só uma cena. Deixei bem. Deixei um saco. É um saco. Silix. Sempre falta alguma coisa diferente, né? Não é possível. Toma, toma. Esse aqui vai ser um episódio meio grande também. Não importa se você é grande ou não. Aqui, ó. Tem 14 minutos já. Mas não vejo problema nisso. Beleza. Porque é um jogo bom. É. Ele não tem tempo determinado para acabar. Tanto que seja um vídeo. Quanto. Um. Uma própria jogatina. Diária, né? Então vamos ver. Hum. Falta madeira. Nossa. 80 madeiras. É. Tô falando. Seria bom track. Trackzão. Pegar um level baixinho aí. Um level 30. Um level 20 no máximo. Só pra ajudar de começo, né? Porque. Só o level baixo. Porque eu ia ter que usar este ring, né? Vamos achar pra estar ali. Vamos ver quanta coisa que ele pegou. Ele deve ter pegado pelo menos um matinho. É possível, né? Uma frutinha aí. Porque eu tô morrendo. Aí, ó. E disso que eu tô falando. Ele é muito bom. Olha o tempo que ele pegou. Já dá pra sustentar já. Ó, fibra. Fibra pegou 200. É. Fiz. Não sei o que é. Nota 10. Nota 10. Só não pode morrer. Pelo menos. Isso tá numa área perigosa. Calicotero. Isso é perigoso. Bebeu duas cervejas. Tá bom. Hum. Eu já dou mesmo calicotero. Calicotero, né? Na verdade. Pus o nome de caloteiro. Entendeu? É só porque é parecido mesmo. E eu tô com um chapéu de couro. Ficou bem, bem escuroto. Mas tá bom, né? Tá bom. Como eu não desbloqueei ainda a janela. Eu acho que eu vou dar uma modificada nessa armadilha. Porque eu tô com muito pouco recurso. Tá difícil pegar tudo. Eu vou fazer só de uma fundação. Só que aí vai ser diferente. Eu vou fazer uma fundação. E vai ser quatro molduras de porte. Eu acho que eu vou ter que fazer de algum jeito. Porque ele passa no... Na porta, né? Na moldura de porta. Então eu acho que eu vou ter que fazer quatro portas. Também. Capta um saco. É culpa do humano. Mas compensa, velho. Vou fazer uma caverninha do sul com ele. Vai ser da hora. Minha equipe falta mais... Nossa senhora, né? Eu não tô bem, velho. Eu tô com medo. 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 Ah, eu tô esperando fazer isso daqui até agora. Não, não é possível. Não dá assim o cara do cão, velho. Toma, toma, toma. Eu até queria dar uma mão para a sala. Mas... Tô afinal. Vamos atapejar, velho. Meu Deus. Deixa ela aí. Não vou fazer nada com ela. É boa, né? Então... Não posso fazer nada. O que é? Fala pra mim que é aquele... Diplodô, que é aquele que estava rosto na minha casa. É, né? Então, a gente saiu na minha filha. Aí vai ter em dois, né? Ah, não. Aí saiu. Essa coisa aqui. Beleza, vou terminar. Agora eu preciso fazer as quatro. Peça muito? Gasto. Madeira. Palha, eu tô cheio. Cheio, entre aspas, né? Que é muito pouco. Então seria bom, né? Assim, mostrar uma fase de descendo. Uma sensação de uma picareta sedente, machado fundente, de ferro, né? Seria muito bom, sabe? Seria muito bom. Ah, eu vou dar uma acelerada agora nessa parte do vídeo, beleza? Não, mas eu provava que fique bem fino, bem rapidinho. Só pra acelerar, porque tá bom, ninguém merece, né? Tá falando aqui, né? Bom, o que que eu uso? Vídeo, estamina, paesio, vai, vai, estamina. Eu estou com um aqui. Beleza, tô nível 13, assado de rápido, nível 18. Ok, eu fiz uma fundação, falta fazer mais. Ai, ai, falta mais ainda. Vamos. Eu queria dar uma recluxa, vou mostrar pra cá. Mas eu acho que é pior do que ali, onde que ele tá. Se bem que ali, tá todo quanto, né? Só que aqui é muito perigotamento com Deus, de ferrozinho. Rápido. Pedilo. É difícil. Mas isso aqui é só uma base temporária, por causa dos metais mesmo. Depois a minha base vai ser aqui, ó. Eu já deixei um negócio marcado ali, beleza? Ali onde tá liberado ali, ó. 4, 4, 4, 4. Não, 4 não. Eu fiz duas, certo? Certo. Vou fazer mais duas. Beleza. Agora, é melhor assim, né? Eu acho que é melhor assim, porque fica mais fácil. E o dom de finalizar nos recursos. Beleza, então agora já estou feliz, eu só preciso fazer duas portas de uma bia. Beleza. Prometo que os próximos vídeos essa será que vai ser mais inestrativo, beleza? Porque o começo é sempre do Tedge mesmo, então é menor. Mais pra frente também, bem pra frente, pra trás do arco principal. Eu abaixei o mapa do Ragnarok, tá muito bom. Eu fiz um modzinho, um trezeiro ali pra eu ver. E eu vou ver esse corpo aqui que o outro cladou que tinha me derrubado naquela hora. Deixa eu ver o que que tem nele. A ver tem três rascolos, né? É, meio bosta, né? Vou pegar isso, vou pegar isso, vou pegar isso, vou pegar isso, vou pegar isso. Vou pegar a sultinha que eu tô ficando com muito. Vou pegar isso, vou pegar isso e isso. Vou sair daqui que eu tô com a minha destrezinha me dar uma roçada aqui, né? E aí já viu, né? Olha ela ali, ó. É roxo. Que nem outro. Tá bom. Aqui não dá pra me subir, né? Eu tô achando que os macacos subir ali, né? Retorna, retorna, retorna. Tá bom. Vou roubar um ovo aqui de leve. É a de dilnené. Subindo, subindo, subindo. Subindo, 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 é só buscar. Mas isso que eu quis ter de novo eu não tomei aí. Peguei o Diexpa. Isso tava de novo aí, que saco, né? Tomei aí. Vamos comer esse ovo então, né? Agora eu preciso fazer duas fotos. E tá feito Bom Tá feitinho Vou fazer um desse Tá bom Agora eu preciso do que? Preciso de bastante pedra Eu tô 42 Eu vou precisar de mais Tá bom Eu vou guardar aqui Eu vou guardar o que? Eu vou guardar as carnes Não, não é não Eu vou tomar um rápido Eu vou ir sem carne Guarda isso, guarda isso Guarda isso Guilhadeira Eu deixo o carnes Ai meu Deus Ai, ah não Ô, velho Meu Deus Se tivesse um esquema assim Só de dado Eu não sei Eu queria Minha barriga tá quase cheio A barriga de fome do Se tivesse um brisante Eu não consigo Melope, eu dei no que eu quero Ai Só mais um que bosta 3 não posso Tá muito bem minha vida Ai, ai Agora eu tenho que achar um rápido bom Aqui tem que estar Mas eu não tenho que acreditar Então não dá pra pegar Ele não Então não dá pra fazer ele mesmo Sendo que eu já consegui Pra fazer o cara Outro que trata leve Vinte e três Vinte e um Algo assim Quero bloquear Picar o que eu quero Terceiro Após, né Vamos ver como você tá No queso Não tem que dizer Ele é muito bom Vamos lá Vamos abaixo de quatro Só que Eu quero só um Ou dois Também se ficar tudo preso Eu nunca me sabia Eu não sei o que é Tudo que eu fiz Fiz isso Beleza, estão trezando ali A clica de olhada Se não me engano Tem silêncio aqui, né Como diz aqui Editado lá Quando se florece Está silenciosa Quer dizer que há um predador Mas aqui não é muito De uma floresta Mas tá bom Ah, tem um predador azul ali Por exemplo, que eu tava Lenta ali Eu vou pôr um saco de dormir Aqui Beleza Vou montar a armadilha ali Eu vou montar aqui na praia Aqui na praia Não vai me incomodar Lembrando que eu já vim aqui E tem um espino Pra espada Deixa eu ver Eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar Leva uma dedada Ali, ali, ali Tá vendo a barbatona Verde Vou te domar, meu querido Fica guardando aí Fica bobeando Meu problema é esse Fica bobeando Só pra ser mais leve Tirando isso Tá bom Eu vou pôr Como ele tá naquela direção Do patrão ali Então eu vou pôr assim Pelo amor de Deus Eu não ataque a Teresina Porque senão já é E aqui Beleza Agora Vou pôr assim E aqui eu deixo papo Quando eu estiver correndo Que nem um retardado Beleza Tá de noite Vou domar o Raptor de noite Ou Eu posso dormir É, eu posso dormir Tá bom Ele tá aqui, ó E aí, Raptor Vem aqui Vem, vem, vem Aí, já veio Tá correndo que nem um retardado Tá de mim Se eu olhar pra trás já era Porque eu tô cagado Por causa daquele pulo Beleza Não sei porque Apesar de sono Aquele pulo Pelo amor de Deus É um pesadelo na minha vida Quantas vezes Eu já morri pra isso Vai vir não, bichinho Ai, tá vindo Tá vindo mesmo Ai Tá bom Agora eu fecho aqui Isso aqui é outra armadilha também Que eu tava interessando Beleza Então se você quiser fazer Essas aqui Também serve Isso aqui você deixa aqui aberto Vem aqui, ó Eu tenho que pular, né Aqui nem a outra Você tem que pular Só que isso aqui é mais Economiza mais Pula, ó Level 10 Level 10 Level 10 É louco Tinha 10 raptures aqui Eu pego mais um mais alto É, meu Não vai pegar nem Ai, ai, calma aí Eu não consegui gerar a tela Tá, porra Com torcendo Ai, ai Level 10 não, cara Eu morri pra um level 100 ali O cara não level 100, né Pelo menos Level 50 Tá bom Beleza Vou ativar a tocha aqui Porque pra vocês deve ter uma beleza, né A visão Vamos ver Se não posso chegar muito perto dali Por causa do Teresino Se não, ó Se não, ó Já era, mano Já não tô vendo o Teresino E que ruim Tá camuflado aqui Como assim Como assim, meu Cadê o Teresino? Aí vai Eu dou um beijo Eita, poxa Eita, não tá bom Então tá bom Então tá bom Bora, bora, bora Só o Raptor Só o Raptor Pra finalizar o vídeo, ó Top, top, top Essa área é cheia de Raptor Se não achar pelo menos um, pelo amor, né Então para só que põe a Nalinha Fica de dia logo, então, vai Depois eu faço essa café da banho aí Essa missão aí Essa perseguição Fica que perseguição aqui, rapaz É missão Tradução bobeca Tá bom Vou chegar um pouquinho perto do Espino ali Pra ver se tem um Raptor ali, velho Ele tá tão quietinho, velho Dá até inveja Porque a maioria dos bichos respeita ele Se ele não for ataca ninguém, né Mas ele tá tadinho ali, velho Parece que ele não tá querendo brinca com ninguém Só porque as que eu falei Ele tá movimentando agora, né O louco Ele é vermelho Com a barbatana verde O louco, bicho Tinha um bobeiro lá Olha o que bonito Bem bonito Mas eu já achei mais bonito Já achei outro mais bonito Já achei um branco com preto Vou cagado Era de vovó Mas tá bom Eu vou dar uma passadinha aqui, beleza? Beleza, chefe? Não dá bom Ele tá perto de mim Pelo amor de Deus Tira uma passada Tira uma passada Deixa eu pôr um pouquinho mais de luz Aqui Beleza Agora Parece que eu tô cuspindo fogo Tá bom, então Vou salvar Vou salvar Tira um bobeiro lá